Eu já passo a palavra rapidamente para a Luena Pereira, que a gente vai fazer uma apresentação, depois nós comentamos. Obrigada, Luena, por você participar conosco. O João me colocou nessa história de falar, nessa mesa sobre o Centro de Estudos Afroasiáticos e o Grupo de Trabalho André Rebouças, o que significa falar simultaneamente do meu pai, do José Maria Nunes Pereira, que fundou o Centro de Estudos Afroasiáticos com o Cândido Mendes, na então faculdade Cândido Mendes, e de Beatriz e Rosa, que são minhas tias, irmãs de minha mãe, dentro de uma plateia em que eu encontro meus sobrinhos, minha cunhada, meus primos de afeto, de luta, filhos de irmãos de afeto, de luta, e pessoas que são como se fossem minhas mães pequenas, e com todas as perdas recentes que nós tivemos de André, que eu não sei... Engraçado, porque são coisas que eu vivi na minha infância. Então, assim, eu tenho 47 anos, então tinha quatro anos. Tinha dois anos quando o Cândido foi... quando a Afroasiáticos foi criada. Então, são misturas de muitas lembranças e afetos de infância, coisas muito dispersas, que com muito tempo vão sendo elaboradas, mas ainda assim elaboradas com esse olhar da infância, da tia Betinha, da tia Rosa, do André, que depois que faleceu, Andrelino era o nome dele, eu não me lembrava, eu lembrava dele como André. Então, coisas assim que vão... E Romão ainda está muito aqui, ainda, e José Maria se foi há muito pouco tempo. Então, essas coisas têm um certo... têm uma saudade, têm uma dor, e têm também um peso dessa herança. O João disse... Luana Nascimento, Nunes Pereira. Eu ponho o quê? Luana Nascimento, Luana Nunes Pereira, Luana Nascimento, Nunes Pereira. Aí eu fiquei... sei lá, aí você botou o Luana Nascimento. Enfim. Então, relendo as coisas... Eu nunca fui uma estudiosa da história do trabalho acadêmico da Beatriz, mas do meu pai eu trabalhei muito com ele. Então, eu me considero muito herdeira, do ponto de vista acadêmico, de pesquisa, muito do meu pai. Porque fui estudar estudos africanos, porque compartilhava com a gente... Vinha muita visão dele, de olhar para a questão do negro brasileiro a partir de uma visão dos estudos africanos. Mas eu lembro muito das brigas da minha tia com o meu pai. E quando eu falo assim, brigas, vamos falar da briga do movimento negro. Não, eram brigas, porque eles partiam de pontos de vista distintos, tinham estilos distintos. Meu pai se via como uma pessoa extremamente cartesiana, o que não era. Então, ele tinha uma autovisão de si próprio, de muita lógica, muito cartesianismo, muita sistematicidade, que era uma coisa muito relativa, na verdade. Ele era uma pessoa muito afetiva, achando que não, que era uma pessoa objetiva. Uma coisa muito engraçada do Zé Maria, isso. E a Beatriz era, desde sempre, muito visionária. As formas muito distintas de lidar lidar tanto com o conhecimento quanto com o ativismo. E os dois muito ativistas, cada um ao seu jeito. E o Zé Maria com muita dificuldade de escrever também, que isso é tão verdade assim, que não é muito difícil, tudo muito difícil. E assim, tipo, era branco homem, qual a dificuldade de escrever essa porcaria? Tinha, porque também, enfim. E muito essa coisa das disputas, que tinha muito a ver com a postura do Zé Maria, de estar comandando o centro de estudos, a partir dos famosos debates, das famosas aulas de sábado, nas quais ocorriam estudantes. Enfim, o movimento negro do Rio de Janeiro meio que foi gestado ali, isso é sabido, isso está na tese do Amilka, o Amilka, isso está nas entrevistas do Cepedoc, o Amilka e a Verena a entrevistaram. Foi o único branco entrevistado na história do movimento negro, isso não é pouco, isso não é aliado, é outra coisa. Então, temos que pensar também isso. Nisso, os dois combinavam muito, tanto a Zé Maria como a Beatriz. Saber que, é claro que o protagonismo da luta do negro pela sua história é um protagonismo negro, mas a luta contra o antirracismo é uma luta de todos. Então, assumir isso com muita força, a ideia de que essa luta do antirracismo tem desrespeito a todos, está em Fanon. Não era estranha, os dois eram muito próximos nisso, mas tinha esse lugar do Zé Maria, que acabava tomando uma postura até paternalista, até controladora, e a Beatriz muito rebelde, muito irritada, às vezes, com determinadas formas do Zé Maria se colocar. Então, brigavam horrivelmente dentro de casa. E era isso mesmo. E estavam ali produzindo uma militância intensa num momento em que, não nos enganemos, foi na transição da fase, da postura do movimento negro, que se até os anos 70 entendia que a universidade, que a escola era um espaço que você deveria estar para ter um instrumental do branco para fazer a sua luta e para ascender socialmente ou para se assimilar e se integrar. Quem vai dizer que a universidade é um espaço do negro e que deve ser apropriada pelo negro e pelo movimento negro para servir aos propósitos da história negra? Ou seja, a universidade deve ser ressignificada, ela deve ser povoada, assumida e ressignificada como espaço do negro. Ela vai surgir, essa ideia vai aparecer apenas nos anos 70 a partir de Eduardo Oliveira, Oliveira, que vai verbalizar isso com muita clareza, Beatriz Nascimento e outros, que vão dizer que isso aqui não é um lugar para conseguir um diploma e para ter um... Não. A universidade é o meu lugar, é o meu quilombo, nesse sentido. Transformar a universidade brasileira num quilombo, ela passa a ser uma construção e daí enegrecer o currículo, e daí descolonizar o currículo, e produzir um conhecimento próprio a partir do lugar do negro na história do Brasil, na sociedade brasileira, que é isso que preconizava a Beatriz. ou seja, a universidade não é um instrumento aqui, um instrumental, um instrumentalizado para eu ter, para eu fazer um outro caminho. A universidade não é um lugar dos brancos, não é um lugar que eu vou me branquear. Pelo contrário, é o lugar que eu vou enegrecer, que eu vou transformar e ir reconhecendo que a universidade não é o único lugar de produção de conhecimento. Fundamentalmente isso. Isso nós temos muita dificuldade de produzir. Isso é um pouco a fala da Helena. É difícil a gente colocar nessa universidade a ideia de que é um conhecimento entre outros e que é preciso que a universidade se abra para outras formas de conhecimento. Então, isso me vem muito. E hoje, eu dando aula na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é uma universidade de ponta de Baixada Fluminense, que é a partir da sua expansão. E é por isso que eu entro na universidade, a partir da expansão dos últimos anos. Eu hoje dou aula para alunos de vários cursos. Eu tenho uma forte presença de alunos negros. Isso não é pequena, não é residual. Ela é muito presente. E alunos negros e alunos brancos. E eu consigo colocar no currículo de ciências sociais. Eu não. Eu e meus colegas. conseguimos colocar no currículo de ciências sociais disciplinas de pensamento latino-americano e uma disciplina de pensamento africano-asiático e latino-americano, no qual a gente dá pan-africanismo, a gente dá fanon, a gente dá os indianos, a gente dá os decoloniais. E aí, a gente tem, quer dizer, e aí o fanon é sensacional, porque ele é um clássico, eterno, como que a leitura dos negros e dos brancos é transformada. Quando eles leem fanon, um negócio assim que eles ficam, os negros ficam completamente surpresos e os brancos ficam assim, pô, então é assim? E é muito transformador, é muito belo. Eu vou ler rapidamente aqui, eu pedi para os alunos escreverem anonimamente o que eles achavam do curso e mandassem para mim, e uma aluna escreveu, eu vou ler, porque isso é muito assim, é como se dissesse assim, pai, mãe, viu? Está vendo? É um pouco assim que eu me sinto nesse momento. Ela escreve assim, Luena, gostei muito da leitura da disciplina. Cresci em uma família na qual minha mãe e tia sempre me aconselham dizendo, tire as melhores notas porque você já é negra, vista-se bem porque você já é negra, esteja sempre limpa, não se despenteie. Vem desconstruindo essas obrigações, com o tempo, elas foram se tornando um pouco pesadas de carregar. Tem sido o esforço de conciliar os ecos da minha criação com a necessidade intrínseca de ser minimamente livre. Fanon, Dubois, entre outros, contribuíram em demasiada proporção para que eu siga dando passos cada vez mais largos. Deleitar sobre os textos foi como se eu me descascasse. e de camada em camada eu me familiarizasse cada vez mais com os caminhos percorridos pela minha subjetividade, afastando-me paulatinamente da insegurança do ter que ser. Ciente que ainda tenho muito que caminhar, já não me sinto mais no mesmo lugar. Obrigada pelas aulas com carinho. Então, assim, isso para mim é, é assim, tipo, nossa, bingo, consegui. Isso é assim, é isso. É descolonizar o currículo, é construir um conhecimento e é produzir um conhecimento que é efetivamente transformador da subjetividade negras e brancas dos meus alunos. Isso, assim, é um pouco pesado, assim, ser filha de Zé Maria e da Beatriz, em certo sentido. Você fica assim, nossa, não é? Então, a gente fica sempre tentando, não é fácil, e eu sinto muito orgulho desse legado e também, assim, a gente tem muita força, muito, se acorda assim, tipo, não, é isso aí. Eu lembro, quando ela fala isso, ela tem que dar para ser minha filha e eu ouvia isso das minhas filhas, tinha Rosa, era Rosa quem dizia isso. Não fale alto, não grite, não corra na rua, não se vista como um pivete, não, 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 é tudo assim, não, 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 porque você não pode, e você tem que se posicionar, aquela coisa muito forte de família de classe média, de família em ascensão, de família filha de operário, que faz a universidade e que quer que o seu filho não sofra aquilo que ela sofreu, que é uma ilusão, cada um tem o seu caminho, vai sofrer e vai encontrar o seu instrumental para o desafio do seu momento. o que eu mais queria falar era essa ideia desse apontar para a descolonização do conhecimento, de um conhecimento fundamentalmente que se constrói a partir da subjetividade e não se faz sem ela, e não se faz sem um coletivo, e não se faz sem um conjunto de pessoas que está construindo junto. Então, acho que tanto Zé Maria como a Beatriz, eles tinham muito esse sentido de coletividade muito intenso, muito forte, de puxar o outro, de trazer o outro, de agregar, de construir. não existe conhecimento sem agregação, não existe conhecimento que se faz solto e se escreve e se publica sem que você agregue consigo um projeto coletivo comum, com todas as brigas, porque as brigas fazem parte do projeto coletivo e se constroem a partir dessas brigas e a partir dessa interação. Então, acho que isso é fundamental. E a universidade é nossa e estamos aqui dentro dela, não temos mais que pedir permissão, temos que construir um conhecimento válido, temos que ser frio em alguns momentos, esse é o momento que hoje pede frieza da gente, uma frieza, cabrito bom não berra e quem é do mar não enjoa, vamos passar por essa fase com tranquilidade. É difícil, mas estamos juntos e vamos melhorar. E não vamos sair daqui, não vamos retroceder. jamais. Muito obrigada. Aplausos Obrigada.